A CIDADE NO BRASIL 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 Pode virar, gente. Pode virar. Só vê o andame aí, só por dentro. Pode subir. Pode subir. Aí. Descava, fica bem perto do chão. Como é que é assim? O negócio quer bem perto do chão. Não vai falar, não vai. Vou deixar perto do chão pra ter perigo. Tá longe o andame aí, né? Aí, só sobe lá.